A Universal Studios Japan Parque Temático em Osaka relatou um incêndio na noite do dia 23 de novembro em uma parte do teto de uma nova área. Depois das 23h20 do dia 23, dentro da atração Super Nintendo World, que é uma nova área que foi inaugurada em março com o tema popular do personagem Mario, sofreu um incêndio na parte do teto do primeiro andar. Um funcionário que fazia a manutenção da instalação correu para apagar com um extintor de incêndio e ninguém ficou ferido, mas o sótão foi queimado em cerca de 2 metros quadrados. O parque fechou a área no dia 24 para fazer a inspeção dos equipamentos. Até o momento dessa postagem, não relatou se abrirá no dia 25. As outras áreas ficaram abertas como de costume. Anteriormente, no mês de outubro, outro incidente no parque, num total de 35 pessoas, ficaram presas em uma montanha russa após um apagão ter feito a atração parar. Mas não houve relatos de feridos, de acordo com a operadora do parque. Outro incidente em outro parque foi no parque temático, dessa vez no Fujikyu, em Manashi, por volta das 9h55 do dia 24. Um funcionário se esqueceu de fechar a porta da gôndola da roda gigante em que dois visitantes estavam e a porta ficou aberta. A empresa fez uma declaração e pediu desculpas em público e está investigando a causa. Eles disseram, pedimos desculpas profundamente pelo transtorno causado aos nossos clientes. Anteriormente também, os passageiros da popular montanha-russa Dodompa foram feridos em sequência e alguns sofreram fraturas. Um comitê especial foi criado para investigar o sistema de gestão de segurança, mas o relatório provisório divulgado no dia 4 deste mês de novembro afirmou que não havia defeito no sistema operacional. O parque prometeu fortalecer o sistema de gestão de segurança. Legenda Adriana Zanotto